História da construção da Burj Khalifa A construção da Burj Khalifa, o arranha-céu mais alto do mundo, localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi um projeto monumental que começou em 2004 e foi concluído em 2010. A história da construção da Burj Khalifa é um testemunho do engenho e da ambição do homem. O projeto da Burj Khalifa foi concebido pelo arquiteto Adrian Smith, da empresa de arquitetura Ski de Moré, o Vincime Rio, Son. O objetivo era criar uma estrutura icônica que ultrapassasse os limites da engenharia e se tornasse um marco para Dubai e para o mundo. As obras de construção começaram em 2004, e o processo envolveu uma colaboração global de engenheiros, arquitetos e trabalhadores da construção civil. A construção da Burj Khalifa apresentou vários desafios únicos. Um dos principais desafios era a fundação da estrutura, já que Dubai está localizada em um terreno instável e predominantemente composto de areia. Para lidar com isso, foram construídas pilhas de fundação profundas que foram cravadas no solo para garantir estabilidade. A altura da Burj Khalifa também exigiu soluções inovadoras. A estrutura foi projetada como um arranha-céu de ácido concreto, com um núcleo central que se estreitava em direção ao topo. Para alcançar a altura desejada, uma combinação de guindastes e sistemas de construção modulares foi utilizada. Além disso, técnicas avançadas de elevação, como guindastes de subida automática, foram empregadas para permitir a construção vertical da estrutura. Outro aspecto notável da construção da Burj Khalifa foi a aplicação de tecnologias sustentáveis. A torre foi projetada para ser altamente eficiente em termos de energia e recursos. Ela apresenta um sistema de resfriamento centralizado, que utiliza a água do mar dessalinizada, e possui painéis solares instalados na cobertura para geração de energia renovável. A inauguração oficial da Burj Khalifa ocorreu em 4 de janeiro de 2010. A estrutura atingiu uma altura impressionante de 828 metros, 2.717 pés, contendo 163 andares. Além de ser uma maravilha arquitetônica, a Burj Khalifa se tornou um destino turístico popular, com observatórios no topo que oferecem vistas panorâmicas deslumbrantes de Dubai e além. A construção da Burj Khalifa representa um marco na engenharia e no desenvolvimento urbano. Ela simboliza a ambição humana de desafiar limites e criar estruturas impressionantes. A torre se tornou um ícone de Dubai e continua a ser um exemplo inspirador da capacidade do homem de realizar feitos extraordinários. A torre se tornou umorsch漫ic. A torre se tornou um objeto好 a ser um objeto deervingia e influência. O que é isso?